Estribal Clube e Bloco Tuna Night Se você não for, nós iremos te buscar Rádio Rondônia Rondônia Ok, já estou volta, muito boa tarde Rondônia, 3 horas e 15 minutos Neste momento a gente vai entrevistar Um pessoal que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil Diz que você pode ter certeza, tá? Eu duvido que você acerte Mas a gente vai colocar a musiquinha só pra você ter uma ideia Aí, ó Você Sabe qual é essa música? Libera Estravaza Grupo AMG Aqui na programação da Rádio Rondônia Daqui a pouco você vai conferir essa música no Pista Máxima O Melhor da Dance Music Mas Esse grupo já está marcando presença aqui no estúdio da Rádio Rondônia Nosso grande amigo Martins que faz a festa Também ele que trouxe Pra fazer esse show maravilhoso que vai acontecer no Pancrevia Country Club logo mais, né Martins? Também o DJ Rivaldo está aqui no estúdio da Rádio Rondônia Mas a gente vai começar com o Martins Porque o cara está com a língua afiada Doido pra fazer, a gente vai saber um pouquinho dele Quais as expectativas desse show que vai acontecer logo mais no Pancrevia Country Club Você não pode perder, aliás, vai ser mais praticamente no Sábadaço Porque essa festa é no Sábadaço Boa tarde, Martins Boa tarde, meu companheiro Gelson Boa tarde, o grupo ALG A Máquina de Vender CD Que é a que está disparada em todo o Brasil E é com muita satisfação que estou no estúdio aqui Dessa rádio maravilhosa Aqui em Rondônia FM Pra gente falar desse grupo que hoje se apresenta No Mangreve, no Sábadaço, como você bem frisou O Sábadaço que virou mania, né? Virou mania E eu estou voltando com essa demorada de show aí Começando com esse grupo maravilhoso Ao lado dessas duas meninas lindas, maravilhosas Que vão estar no palco, né? Espera aí, o Anderson Aqui eu estou falando de gente bonita O Anderson, que é o vocalista Você é bem parecido Meu avô lá no Ceará chama a pessoa com você Só olha o vídeo e tudo Eu sei que a mulherada vai puxar, né? As suas calças Eu queria te mandar um abraço pra Nova Mamoré O pessoal que me ligaram agora Dizendo que vem pra o show O pessoal do IATA, Cedire de Girão O pessoal que estão aqui em Guajarabirim Chegaram ontem Hoje, presença confirmada E queria dizer que os ingressos Realmente estão se esgotando nos postos Quatro reais Ou você chega lá e dá cinco reais Vai cooperar com um kit de alimento Não perecido Pra ajudar a pesta loja O show promete As dependências lá do Mangreve Estão diferentes Nós fizemos um palco interno Um palco interno Você que conhece o Mangreve Ali onde era o bar Hoje é palco Hoje é palco Tem uma modificada lá e ficou mais bonito, né? E o telão que nós colocamos a tela Telando tudo o Mangreve Então o Mangreve está de cara nova Tem a tenda eletrônica Vai funcionar a tenda eletrônica Funciona a pista de forró E o palco aguardando Essas três pessoas que estão aqui com a gente Que vão detonar A festa começa a partir de que horas? Hoje Às 20 horas Às 20 horas, né? Agora Martins De menor vai poder entrar? Não De menor não entra em nossa festa De menor não entra Porque é cara e crachá Cara e crachá Cara e crachá E então tá aí Você já tinha sabendo? E chegando na portaria Tem que se identificar E agora sábado passado Nós fizemos realmente O sabadá sem de menor Parabéns ao comissariado de menor Que foi lá Nos parabenizou Tanto eu e o Rivaldo E é muito gratificante Quando a gente recebe elogio Da parte do comissariado de menor Então a gente tá tranquilo Nesse sentido aí A festa começa 8 da noite Termina 7 da manhã Piscina liberada a partir das 4 Duas pistas Uma pista de forró E a pista de dança Claro, quando os meninos entram no palco Que são realmente os donos da festa Que é o grupo ALG Para forró Para tenda eletrônica Para tudo E vamos ficar Com a atenção voltada Exatamente pra esse grupo maravilhoso Que essa pancada dele é muito pesada Né? Com certeza Solta um pouquinho aí Solta um pouquinho só Libera, libera Tá aqui o vocalista Andresson Também a Bia E a dançarina HD Também nos estudos da Rádio Rondônia A Lia, Lia Ali é quem grita nessa hora É quem grita Ih, joga Essa mulher guarda o grito de altura Mas é verdade Agora tu pensa numa mulher bonita Eu vou te brinco por mim Nossa Pela boa Olha solteiro você Que tá solteiro Ela é casada ou solteira? É Hã? Ela é casada ou solteira? Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteiríssima Trabalhando assim Viajando muito É complicado Mas Anderson E a expectativa muito grande? Olha A gente sempre tem uma boa expectativa aqui em Guajanamirim Porque o grupo tem um conhecimento aqui já desde 2002 A gente já veio outras vezes com outras músicas tocando na rádio E agora com essas aí que eu acho que é a melhor música do grupo até hoje de trabalho Libera e Stravasa É um material que a gente fez a nível nacional Pra tocar em todo lugar do Brasil até fora do Brasil Então eu creio que com a divulgação que nosso amigo fez Martins aqui na região Divulgando aqui na rádio Muitos carros de som tocando também É uma divulgação com pouco tempo, de 15 dias Mas a música, até criança canta em casa já Então eu creio que vai dar muita gente Que vai ser legal pra gente aquela participação O calor humano do pessoal cantando com a gente na hora do show Está no CD do Sabadasso, viu Gelson? A música dele aí está no CD do Sabadasso E foram 400 cópias já tiradas Ele está vindo também agora dia 8 no DVD do Sabadasso Virou mania, virou mania Novidade em Guajanamirim hoje à noite Novidade Novidade na cidade, coisas diferentes Show é numa greve E por sinal, barato demais Muito barato Agora eu quero ouvir aqui o Boa Tarde da Lia Boa Tarde, Lia Boa Tarde, tudo bem? Boa Tarde dos ouvintes da programação É um prazer estar aqui Não conheci a cidade E estou achando bem legal, hein? Hoje na noite tenho certeza que vai ser ainda melhor A gente está com expectativa tremenda E a galera que está lá em casa acho que também está aguardando esse show, hein? Isso, pode ter certeza A Lia é uma morenaça, entendeu? É alta, rapaz? Todas as duas, todas as duas são realmente... Como ele fala, a morena é contra a bora Quem está solteiro por aí, quem não está solteiro É com o colírio com os olhos É o colírio Me desculpe pela curiosidade, mas você tem quantos anos? 29 Agora o Ander são, né? Não sei se tu tem de 60, 45 Eu, como você diz, tem menos Eu tenho 27 27 Vamos falar, é 29 Ainda com um corpinho de... 20? Ele tem 29, né? Ele é? 7 Está quase A dançarina aí deve ter uns 22, 23 anos 20 anos Está conhecendo Rondônia agora Ela está conhecendo Rondônia agora Tudo que eu acho para a Guajara Mirim E aí um grupo que vem com esse aí fazendo sucesso Disparado Não está na televisão ainda mais Com certeza vai para a televisão nesses dias A 4 reais Pessoal, os pontos de venda Valejão Santa Luzia, Sobretriuk Lá também aqui no Comercial Maipo Lá no Salão da Transformação Se chegar com 5 reais Vai levar o ingresso Porque é um quilo de açúcar Vai dar dinheiro com um quilo de açúcar para a festa da Luzia E vai pagar 4 reais pelo show Só 4 reais Está aí, ó Um show de ALG Hoje no Bancreve é Cato de Clube E a galera não pode perder Vamos sortear o ingresso aí para quem ligar agora? Está aí, para o primeiro que ligar Quem ligar agora, quem ligar agora Vamos fazer aqui o sorteio de um ingresso A partir de agora de você já pode ligar 3541-3724 Nosso telefone está ligado para o primeiro que ligar O nosso telefone já começa a tocar Martínez e a gente vai saber quem é que está na linha Vamos lá, atenção Vamos atender o telefone agora Alô Alô Tem gente na linha, mas parece que está sem retorno É valendo o ingresso Valendo o ingresso Alô Com quem eu tenho prazer de estar falando? Diego Diego, você parte de que bairro? Fátima Diego, é o seguinte Você acaba de faturar o ingresso para a participada da festa Hoje do show de ALG no Bancrevia e Country Club Ok? É Diego de que o seu nome? Deixa eu anotar aqui É Diego de que? Diego Rodrigues Diego Rodrigues Beleza Diego? Você pode dar uma passada aqui na Rádio Rondônia Em horário comercial Estarei aguardando você até as 6 horas Não esqueça de trazer a identificação Ok? E a gente se vê nessa festa Nesse super show que vai acontecer no Bancrevia Um forte abraço para você E até lá Tchau Então está aí Martins Aí Muito obrigado Muito obrigado Se puder sortear mais um ante-sorteio A gente vai Está aí Vamos fazer É de mais uma participação É de mais uma participação Tu fica com os meus três aí Fica aí com o pessoal que ligar Tá? Exatamente Tá bom? E eu quero agradecer a presença de vocês aqui ao vivo No estúdio da Rádio Rondônia Para a gente é um maior prazer Um orgulho ter vocês aqui E a gente vai se ver com certeza hoje lá na festa A gente que agradece Obrigada mesmo pelo carinho Receber a gente aqui Para o grupo é muito importante A gente estar divulgando o nosso trabalho Não só Claro que o sonho do grupo é se apresentar na televisão Mas começa tudo aí Através das rádios, locutores e DJs Não está longe da linha Não está longe não, né? Tenho certeza que não Estou sentindo que está muito próximo Então a gente vai se ver com certeza aí Muito, né? Na televisão, em breve Eu quero convidar todo o pessoal de Norma Moreta aí na região As cidades vizinhas, as vilas Bolívia, que se agregam a Guajalamirim O pessoal da Bolívia, né? Venham para cá hoje Porque vai ser não só uma festa Vai ser um grande evento Uma grande realização Porque nós vamos fazer um repertório hoje Para ninguém ficar parado